Oi meninas, tudo bem pessoal com vocês? Comigo que tá tudo muito bem, graças a Deus! E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando aí o que eu tenho usado da minha pele no rosto, né? Durante a gravidez A minha experiência não tem sido a minha pele nesses últimos meses que não tem sido nada muito legal, nada muito agradável e bater um papo com vocês, gente, porque é sempre muito bacana a gente trocar experiências, a gente trocar dicas porque toda dica sempre é válida quem me conhece, a gente sabe que eu adoro pesquisar e adoro dicas de produtinhos baratinhos e coisas acessíveis pra cuidar da pele, do cabelo, do corpo e na gravidez, né? Ai, eu tô ofegante, gente, me perdoa e na gravidez, né? a gente não pode deixar de se cuidar a gente sabe que os nossos hormônios, eles estão aí a flor da pele e eu tenho recorrido a alguns cosméticos, alguns produtos, né? que estão vindo já enquanto pra me ajudar, pra me facilitar lembrando que toda vez que eu tenho dúvida toda vez, assim, que eu não sei se eu posso usar ou não eu sempre pergunto à minha médica então, quem me acompanha aí nas redes sociais, no YouTube mesmo já viu que eu comentei com vocês que a minha pele está horrível meu rosto está horrível eu acho que minha pele nunca esteve tão ruim como ela tá na gravidez, sabe? eu sempre ouvi muita gente falando ai, Erika, na gravidez a pele fica maravilhosa mas comigo, gente, não tem sido assim eu tenho tomadas vitaminas, né? tudo que a médica passou direitinho mas o meu rosto em si, ele não está bom, assim, sabe? eu estou com muita espinha estou com muito cravo, sabe? e realmente isso é muito chato porque deixa a gente bem desanimada porque a gente já engorda um pouquinho, né? já incha um pouquinho e tal algumas coisas um pouco desconfortáveis da gravidez ainda logo o rosto, né? já fica assim, é muito chato então eu tenho feito algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês, tá? antes de mostrar o que eu tenho usado as vitaminas que a médica tem passado, né? tem, assim, deixado as minhas unhas muito, muito fortes, sabe? isso sim eu tenho percebido o meu cabelo não tá caindo em momento algum ele tá até bem brilhoso e tal o que tem de chateada mais com o cabelo, gente é essa questão aí da cor sim, cor não por causa da tinta, né? que eu não posso usar mas a médica já me liberou tonalizante mas é eu que não quero usar tonalizante, tá, gente? eu vou esperar, vamos ver até onde eu aguento que eu pretendo não usar na gravidez nem tonalizante e nem progressiva, nada disso, sabe? porque eu quero esperar porque isso é uma escolha minha, sabe? uma opção minha então vamos lá, né? vamos aí a pele eu tenho usado, gente um produtinho muito bacana e super baratinho fácil de encontrar pra limpar o meu rosto que é esse daqui que é da Avon que é da linha Solution Solution acho que é assim que fala ele diz aqui que é o gel facial de limpeza 2 em 1 ele limpa e tolifica indicado pra pele mista e oleosa e a minha pele no momento, gente ela tá muito, muito, muito oleosa a minha pele sempre foi oleosa sempre tive espinhas, cravos, sim o momento que minha pele ficou mais linda e maravilhosa era a época que eu tomava o anticoncepcional quando eu decidi engravidar e decidi parar de tomar o anticoncepcional eu percebi que realmente minha pele depois do anticoncepcional que eu parei minha pele ficou horrível, sabe? mas com a gravidez a pele ficou pior ainda porque eu sempre tive muitas espinhas internas e eu tinha em alguns locais como aqui, né? nariz, testa, né? e agora as minhas espinhas elas estão dando muito aqui né? aqui e também aquelas espinhas com a ponta amarelada inflamadinha mesmo, sabe? coisa que nem na minha adolescência as minhas espinhas eram assim nem mais hormonal faz parte da vida a gente vai levando a vida, né? falta pouco tempo então o gelzinho que eu tenho usado é esse eu uso sempre eu uso pela manhã eu uso à noite e eu sempre lavo meu rosto com ele assim e tal eu gosto muito porque ele dá uma refrescância na pele não é caro dura bastante, sabe? é muito indicado pra pele oleosa tá bom? então pela manhã eu uso ele e uso o meu protetor solar que eu já tenho até um vídeo exclusivo falando dele pra vocês pra vocês eu amo o protetor solar da Neutrodina esse daqui ele é pro corpo mas ele está agora com uma versão é que é só pro rosto mas eu gosto tanto, gente que até mesmo esse daqui do corpo eu passo no rosto e dá super certo então eu estou tacando o protetor solar no rosto me protegendo muito porque minha gravidez vai pegar tá pegando esse verãozão todo aí né, gente? e tô me protegendo bastante pra não dar pra não deixar, né? essas manchas ficarem no meu rosto depois da gravidez e evitar também melasma porque, gente eu tenho tendência a ter melasma porque é hereditário minha mãe tem melasma então tem que se cuidar muito minha mãe melasma na minha mãe apareceu depois que meu irmão nasceu então eu já tô me prevenindo pra isso não acontecer comigo, gente e um produto que eu tenho usado à noite pra me ajudar e que eu tenho observado que tem melhorado bastante o meu rosto, tá? é o Azelan esse produto, gente eu comprei por indicação médica, tá? e mesmo a médica indicando eu pesquisei muito muito, muito antes de comprar e antes principalmente de usar eu postei nas minhas redes sociais até no meu Instagram já faz um tempo que eu estava usando esse produto e muita gente ficou preocupada eu tive muito, muito comentário de leitoras de amigas me chamando do Erika Azelan cuidado porque isso aí é ácido azelático cuidado com ácido no rosto não sei o que né, tá? então, gente eu, primeiramente eu não sou doida de passar negócio no meu rosto qualquer ácido no meu rosto qualquer coisa sem orientação médica e sem saber se realmente o negócio é bom mesmo ou não tá? então, eu comprei porque primeiro a minha médica indicou segundo eu pesquisei bastante sobre ele pra poder comprar e eu vi, gente que o Azelan ele é assim ó esse ácido azelático tá? azelaico esse aqui é o 150 NG 150 ele é parece que se eu não me engano gente ele é o único ácido recomendado para grávida um único produtinho que pode ser usado por grávidas para evitar espinhas e cravos e ajudar na oleosidade da pele então, por isso que eu comprei eu vi vários relatos de várias mamães de várias gravidinhas que estão usando esse produtinho que não tem problema nenhum que pode sim usar então, por isso que eu estou usando tá? é... confesso pra vocês gente que logo no início mesmo da gestação logo assim que comecei a usar ele eu não vi muito resultado eu estava usando 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 eu não vendo muito resultado e aí me deu um super desânimo sabe? aí eu tipo assim usava de vez em quando tinha um dia que eu usava tinha um dia que eu não usava tinha um dia que eu usava tinha um dia que eu não usava e acabou que eu não vi tanto resultado mas agora gente que eu já estou já no segundo trimestre já estou quase entrando no terceiro trimestre minha pele está mais power está mais as espinhas estão mais tenebrosas sabe? e aí eu tenho usado muito mais ele eu só uso a noite antes de dormir e aplico um pouquinho dele em cima assim da região em cima das espinhas que eu tenho gente eu tenho visto um resultado muito muito bacana é... melhorou assim não vou dizer pra vocês quanto a oleosidade porque a pele continua oleosa então né eu mesmo tratado tenho cuidado da pele mas assim as espinhas que estavam no meu rosto elas estão secando bastante e os cravinhos também estão melhorando bastante não está 100% não está porque é hormonal sabe? é algo de dentro pra fora eu acredito que isso vai melhorar depois que a bebê nascer mas assim tem ajudado muito tem ajudado bastante então se você é gravidinha se você está sofrendo com esse problema de pele oleosa e tal você pergunta pro seu médico sobre esse produtinho aqui se você pode usar se informa com ele não vai chegando na farmácia e comprando e usando ele custa em torno de uns 50 e poucos reais tá? foi o valor que eu comprei mas pra mim a gente tem dado certo tem me ajudado de certa forma e tem me facilitado sabe? porque eu acho assim não é porque eu tô grávida que eu também vou me desleixar e vou deixar a pele ficar desse jeito depois que a Isabelle nascer eu vou me cuidar não eu vou me cuidar desde já desde enquanto eu posso então eu acho que se tem produtos se tem coisas que podem me ajudar que podem me facilitar por que não, né? por que não usar? então eu tô aqui e vou usar e eu já ia esquecendo de falar, gente que eu tenho usado pela manhã esse produtinho aqui também da Avon que ele é uma loção tônica facial destringente controle de brilho que é bem baratinho gente, ele faz tipo 10 reais também ele diz aqui que limpa profundamente e é indicado pra todos os tipos de pele ele tem essa sensação de refrescância eu gosto bastante de limpar minha pele pela manhã com ele, tá? então eu limpo deixa minha pele bem hidratadinha tonificada e depois eu passo o protetor solar e à noite eu solavo com o sabonetinho mesmo seco e depois eu venho com as lãs nas áreas ali onde tem as espinhas tá bom? então gente esse é o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado que como sempre eu preparei com muito carinho pra vocês eu venho pedir que Deus possa abençoar e iluminar a vida de todo mundo conta a sua experiência comenta aqui embaixo o que vocês acharam do Azelan se funciona se não funciona se deu certo se não deu certo quero muito saber a opinião de vocês tá bom? um beijo lindonas obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo tá bom? tchau, tchau